Lista combatente à libertação nacional na Incienulo Racen e a Atauro se daqueta em verificação ou se comissão verificador. Secretário de Jornal do Exercício Atauro Bosco Jesus Afonso Wemores confirma. Comissão verificador dados veteranos de registro TINANDRE HONRUACIA. Continua verifica e a Atauro, tambatui dados, dados combatente à libertação nacional. Ramuto Atucida, Incienulo Racen. Equipos e Conselho Veterano do Município de Ilha, Amor Suce Nacional, Atu ralou verificação na segunda fase, Maluxer Neveno, combatente de luta na 2009. Então, Ita Aturo, ralou verificação primeiro na Liuteola, depois se ela resta 139, mas lá consegue, é o momento de levar. Então, Ita Aturo, ralou verificação na 139 no Maxidão. Então, Ita Atu, consegue, é o momento de levar 48. Então, 48 significa quase 91, mas Ita Atu, verificação. A razão é que o meu telefone é responsável para avisar, mas talvez a comunicação é a base, mas lá não é o dia que não está em Barac, Maclamay. Comissário, combatente de libertação nacional, município de Ilha, Celestino Porfirio da Silva Ateten. Lista, membro do Estado, Barac, Maibê. Tu ir procedor, combatente de libertação nacional, maioria, maclareta, testemunho atu forçado sim. Então, Ita Atu, o combatente de libertação nacional, município de Ilha, Celestino Porfirio da Silva Atu, O combatente de libertação nacional, município de Ilha, Balida, combatente de libertação nacional, como o que ele se envia de um projeto de segurança e que ele se envia de um requisito, que ele se envia de um projeto de segurança. Eu sou o Miguel de Jesus, do RTL.